Vamos falar com Deus. Um oferecimento Projeto a Marca da Promessa. Tudo se faz novo de novo. Junte-se a nossa família, conheça um pouco da nossa história. Acesse agora www.projetamarcadapromessa.com.br Oremos! Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. 18 horas. Oremos! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, no início desta noite, estamos iniciando a oração das 18 horas especial. Especial porque é o primeiro dia útil da semana em termos de trabalho, em termos de tratamento médico, em termos de busca de emprego, em termos de grandes conquistas nas áreas das finanças, do relacionamento, do amor, da restauração com as famílias. Também sofremos perseguições no trabalho, nos lares, na comunidade. Somos ameaçados porque somos seguidores de Cristo. As pessoas nos intimidam, nos humilham, mas sabemos que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que faz prevalecer o seu amor dentro de nós, para que possamos vencer este medo que às vezes nos paralisa. Às vezes não, na maior parte, nos paralisa. O medo de uma troca de emprego, o medo de perdoar aqueles que nos acusaram, que nos difamaram, que nos humilharam. O medo de paralisar nas questões do amor, do relacionamento, da família, das finanças. Até mesmo na busca de um emprego, na restauração, da depressão. Hoje, dia 9 de agosto, segunda-feira, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. E a palavra diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, sempre que perdemos o controle de uma situação, ou quando precisamos tomar uma decisão importante, Ou então, diante de um problema que, aos nossos olhos, parece ser impossível, o medo toma conta de nossa vida. Nos paralisa. O medo é uma realidade. Faz parte da nossa limitação humana. Por isso, se tentarmos abandonar o medo, talvez não seja uma tarefa fácil. Mas podemos aprender a conviver com ele. A coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. Muitas vezes esquecemos que o Senhor, nosso Deus, é maior que todas estas coisas. E ele nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece. Por isso, não temas, deposite sua esperança em Deus. Tenha coragem, ele jamais falha. E o seu amor derramado sobre nós, melhor dizendo, sobre todos nós, trará vitória e nos dará a paz. Para você que está no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tâmbulo, WhatsApp, Telegram, sejam bem-vindos. Na plataforma do YouTube, dê um like, comentem, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. É importante. Para as demais redes sociais, vão lá, dê um like, compartilhem, comentem. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode vencer esse medo que te paralisa. Sim, como vencer o medo? É a pergunta que eu faço nesta noite. Aquele sentimento que paralisa, que nos leva a fazer coisas estúpidas para evitar aquilo que tememos. Mas preste atenção, a Bíblia diz que a solução para o medo é o amor. Quando o amor de Deus entra em seu coração, ele expulsa o medo. Em Jesus, você pode encontrar a força que você precisa para enfrentar seus medos. Olha só, três pontos importantes que eu trago nesta noite, no início desta noite para o início desta semana. Três coisas que você pode fazer para vencer seus medos a partir de hoje. Tome nota, é importante. Primeiro, ore a Deus sempre que começar a sentir medo ou ansiedade. Segundo, fale com o irmão na fé sobre o seu medo e peça oração. Terceiro e último, lembre, todas as vezes que Deus protegeu você, ele é fiel para continuar fazendo isso. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Agora chegamos ao momento mais importante. O momento de nos conectarmos com Deus através da oração. Lhe convido nesta noite a orar junto comigo, meu irmão e minha irmã. Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor, meu Deus e meu pai, eu reconheço que tenho medo, pai. Mas também reconheço que o Senhor está comigo. Me ajude a sentir o seu amor e a sua paz durante estes dias, esta semana, principalmente. E me livre de todo o temor, pai. Pai querido, perdoa a minha falta de fé, que muitas vezes me faz sentir medo. Perdoa por esquecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, pai. É o Criador de tudo e tudo está debaixo dos seus pés. Quero entregar ao Senhor todas as decisões importantes, os meus caminhos, para que o Senhor guie meus passos. Entrego todas as ansiedades que tenho e que tem tomado conta de minha vida, por causa de situações que parecem estar além das minhas forças, pai. Fora de controle, entrego o medo, por causa de situações maiores, que parece que eu não vou ser capaz de suportar. Obrigado porque eu sei que o Senhor vai me sustentar em todas estas circunstâncias, pai. Obrigado porque o Senhor é a minha força e a minha justiça. Eu oro para que esta semana seja uma semana profética em nossas vidas. Vamos anunciar as grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque a partir de hoje está sendo decretada a nossa vitória e todo o poder do mal foi derrotado e levado às trevas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite, uma ótima semana. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.